Exato. Por isso que é tão importante que nós pensemos em que medida os nossos modelos de desenvolvimento, as nossas decisões em relação a investimentos, não estão criando as condições para um próximo desastre. Uma vez que você imagine, você está criando as condições de risco de desastre para uma defesa civil que sozinha não vai ser heroína por conseguir lidar com todas as condições de insustentabilidade no território. E aí chama muita atenção o fato então de nós, isso é algo assim, acho que é bem preocupante, porque não é por falta de dados. Então, por exemplo, um estudo realizado pelo Banco Mundial apontou que entre 1995 e 2019, o Brasil teve perdas econômicas de 333 bilhões de reais em desastres. E aí você pensa, nossa, mas qual que é a porcentagem de investimento na parte da prevenção para tentar minimamente reduzir esses prejuízos econômicos que são, assim, ameaçam também o futuro do nosso país como um todo. E aí você vê, um indicativo dessa prevenção seria justamente a situação das defesas civis municipais. E aí, além de não ter condições mínimas de trabalho, computador, um veículo, muitas, não tem, por exemplo, um rádio amador, que é o único meio de comunicação que vai funcionar num grande desastre quando você tem queda de internet. E isso não foi por falta de aviso, uma vez que catástrofe de 2008, no Vale de Itajaí, em Santa Catarina, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, o rádio amador foi fundamental para a comunicação de emergência. E aí você olha, bom, tem esses aspectos materiais, mas também tem os aspectos humanos. E aí, 59% dessas defesas civis municipais são compostas de uma, duas pessoas. Que, muitas vezes, tem que acumular outras responsabilidades em outras secretarias municipais. Que, muitas vezes, as equipes vão se alternar a cada nova eleição municipal. Porque você não tem concursos públicos bem estruturados para essa ocupação, certo? E aí, soma um outro desafio também, que é o fato de, muitas vezes, o próprio prefeito, a prefeita, não saber o que a defesa civil faz, as outras secretarias municipais também não saberem, e a própria população. Então, a gente, essa pesquisa apontou a necessidade de fortalecer a participação social e intersetorial na parte da prevenção. Uma vez que, quando a gente tem desastre, você pode até falar bastante sobre isso, a quantidade de instituições e de pessoas que estão mobilizadas agora na parte da resposta ao desastre.